Música É isso aí galera, videozinho novo sinicismo Estamos aqui no trânsito de São Paulo Saí de casa agora a pouco, acordei cedo Tô indo sentido a casa do MC Bin Laden Vou ir lá pegar ele A gente vai fazer a biopedância Vamos passar com o doutor Vamos pedir a guia de exames pra ele Eu quero passar pra vocês O quão difícil e o quão fácil é Perder peso, ganhar massa Não é tão simples assim A gente tem que passar por todo um processo Se você quer fazer algo com qualidade Se você quer fazer algo a longo prazo Não adianta você tomar o que o seu amigo quer que você tome Não adianta você fazer a dieta que o seu vizinho fez Minha tia tem muito dessa Dieta da lua, dieta da estrela Manja, dieta da onge Dieta do cogumelo do sol Essas paradas meio doidas Eu sempre oriento ela Tia, não faz por esse lado Faz pro lado mais tranquilo O lado mais profissional A senhora já é de idade Já é mais complicado fazer essas dietas Teve uma dieta aí que ela tá fazendo só do chá Chá do limão Chá do abacaxi Isso aí corrói o rim É uma parada muito ácida E acaba atrapalhando toda a sua flora intestinal Então antes de você fazer qualquer dieta Principalmente acima ou abaixo do peso Não sai cortando carboidrato Não sai cortando sódio não Tem gente que zera o sódio Sódio é importante também Pro nosso funcionamento do corpo Então, tamo indo lá agora na casa do MC Ele tá disposto a correr atrás disso Porque ele tava corrido Ele desmanchou um trabalho que ele tinha que fazer Pra gente ir no médico O médico querendo ou não é longe Não é longe, mas é o trânsito de São Paulo Parado, velho Daqui ali, na casa dele tava dando De sábado pra domingo deu 20 minutos Hoje na semana tá dando 1h30 1h30 Imagina pra ir da casa pro doutor Doutor, ele fica perto do Ibirapuera Doutor, no Dream My Night Você que acompanha o canal Sabe que ele tá junto com a gente Então é isso Esperando o trânsito E é nóis Fideliza no like sempre que você ver o vídeo Do quadro Shape favorável Vamos meter o shape favorável no Miladen E é nóis Tamo junto Lembrando que se ele pode Você também pode, mano E não vamos desmerecer ninguém E vamos acompanhar, mano Vamos cobrar ele E tamo junto Acabei de chegar aqui em frente ao prédio do MC Eu preciso achar um apelido pra ele, né, mano Eu vou chamar ele de MC Ou de Bin Laden Ou de Jefferson, mano Tem que achar o nome Tudo da hora eu fico trocando, né Tô bebendo minha água Tem uma galera que tá assistindo esse vídeo aí Que vai se perguntar Pô, Tugura, eu tô bem acima do peso Não tenho condições É obrigatório eu passar no médico? Cara, em um determinado momento da sua vida Você vai ter que passar no médico, velho Dá pra perder peso sozinho Dá pra fazer tudo sozinho Mas vai chegar um determinado momento Ou que vai sobrar pele Ou que vai ter alguma disfunção Você faz uma dieta rica em proteína Acaba zoando algum órgão Então em algum momento você vai ter que precisar de um médico Vai precisar de um convênio Eu sei que é difícil Eu sei que é um investimento alto Mas é uma forma de qualidade Você perder peso com qualidade É isso que eu quero mostrar pra vocês, né O jeito certo de perder peso Que é o caso do Bin Laden, né Ele quer perder peso E nada mais justo, né Hoje eu tenho todo um apoio Hoje eu tenho todo um contato Hoje eu tenho todo um leque de apoio, né Hoje eu tenho empresa de suplemento Hoje eu tenho contato com... Até pessoas que fazem marmita Eu vou correr atrás pra fazer pra ele Porque ele é um cara igual eu Não consigo às vezes comprar um alimento Ele não consegue no mercado, velho É um monte de gente perto dele Então consegue, ele consegue, né É mais prático ter já tudo pronto pra ele E a ideia do médico é isso Facilitar ele perder peso Ou perder peso com responsabilidade Eu não sei como é que tá a saúde dele Às vezes ele tem uma diabetes e não sabe Às vezes ele tem um problema de pressão alta e não sabe Eu tô indo lá, doutor, pra isso Pra gente, uma hora da sua vida Você vai precisar ir no médico, velho Então nada mais justo de começar já Fazendo o jeito certo Pedindo aqui de exames Tirando o teste de biopedância Vai ter também o vídeo A gente tirando as medidas dele Pra fazer tudo com qualidade Então tamo esperando Tamo no aguardo Quando ele chegar A gente grava a recepção dele Bebê água Bebê água Bebê água Olha quem tá vindo ali, pô Grava pra ele aí Que chegando, chegando, né A grava E aí E aí, pai Suave Suave Procuridade E aí, monstrão É isso aí, galera Acabamos de chegar aqui no doutor André Doutor André Maynard Que acompanha Tá com a gente aí Desde um tempo Eu tava preocupado com ele Você ficou chachado Que eu te fiz a pergunta Que você tava mais magro Ele, não, não, não Tô mais... É nada Tá trincando Tem diferença de você falar com uma pessoa Que a pessoa tá mais magra Ou fez de mais magro, né Ou mais trincado Mas fez dieta de cutting? Qual que foi a estratégia? Ou fez um treinamento que... Não, fiz uma hiperhidratação Pra realmente poder tá... Desativando meu hormônio antidiurético, né Assim eu consigo tirar bastante líquido do corpo Então deu uma secada, secada mesmo Vai, faz aquela hiperhidratação Que quando você tá lá treinando Até fica com a pressão assim meio baixa Lá quando faz força Mas foi bom Se fosse uma pessoa que ao contrário A gente quer fazer de perca de peso, né Perca de gordura O nosso MC... Se acompanha aí na... Tá vendo lá na rede social, ó Isso aí Eu não vou fingir, não Se alguém me chamar de você tá mais magro Tá de boa, né? Tá de boa Não, mas vamos secar mesmo, viu? Pode ser... Comigo, fobia de gordura, rapaz, viu? Vamos botar isso aí É, mas eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema, né Perca de gordura, né? O que vocês acham? Vamos lá, que é porra Vamos lá, que é porra O doutor tava explicando em off aí Sem a gente gravar E como que vai ser o processo do MC Ele tava explicando O Bin Laden tem 1,87m E hoje tá com quantos quilos? 112 Pela minha experiência, né? E vendo a composição física do Bin Laden Aqui a gente tem que bater pelo menos uns 20 a 25 quilos de gordura, tá? Então, assim, devido aos hábitos, tá? Até mesmo a predisposição O homem, ele tende a fazer muito mais a degradação da testosterona em hormônio feminino Que seria o estradiol E o estradiol, ele é terrível pro homem nesse ponto Ele condena mesmo a deposição de gordura em região feminina Então você vai ficar aquela roxinha Que é o que a gente chama de hábito de necoide E aí você vai ter uma certa lipomastia associada Você vai ter também esse aumento, né? De quadril e região de abdômen inferior E aí a gente tem que bater nisso Pra que você virilize Aí no caso, doutor A gente poderia recorrer a algum recurso ergogênico? Com certeza Sim, isso com certeza Só que o recurso ergogênico que a gente vai estar recorrendo É muito mais legal Eu vou potencializar a sua produção, tá? Então eu vou te tirar desse ciclo Produção de testosterona Isso É nessa tecla que eu quero insistir Às vezes você faz um emagrecimento em casa E não sabe o que que tá Às vezes é um... O que você quis dizer, resumindo Que ele tá com a taxa de hormônio feminino grande no corpo dele Sim Pela clínica a gente consegue entender isso É óbvio que o diagnóstico é feito com o exame Também não tô querendo dizer Que você vai estar em casa Vai se olhar no espelho e falar Meu Deus do céu Eu tô com um hormônio feminino super alto Só porque você tá com esse formato do corpo Também não quer dizer isso Mas a tendência é que sim Se você parar pra pensar Isso é o que a gente chama até de hipogonadismo funcional A causa principal dele é a obesidade Ou seja, explicando em palavras... Mas menos... É, menos assim formal Significa o quê? Quanto mais gordinho você ficar Quanto mais o tecido gorduroso Mais você degrada a sua testosterona Ou seja, o seu hormônio masculino Em hormônio feminino E quanto mais o hormônio feminino Mais inibe o eixo pra produção da testosterona Ou seja, quanto mais gordinho Mais gordinho você vai ficar Então teoricamente você tá falando Se a gente fizer um exame de testosterona No corpo dele Vai estar bem abaixo de uma pessoa normal Provavelmente sim Com o estradiol um pouquinho mais alto Tanto que a gente vê essa lipomastia associada E essa concentração ginecoide Ou seja, mais feminina, né? Agora, uma coisa que eu queria muito comentar Principalmente aqui do Bin Laden Assim, vai fazer o emagrecimento convencional É válido? Sim, é válido O problema é Levando em conta que já tem baixa testosterona Então ele vai ter pouco estímulo Pra ganhar músculo, certo? E aí é isso que acontece na maior parte das academias A pessoa vai lá, faz aeróbico Tenta, treina tudo e tal E não ganha massa E não ganha massa Você vê que o braço dele é fininho, né? Isso E aí fica Lá dentro fica bravo comigo, né? Fica com aquele quadradinho Aquele cubo Ou seja, fica meio Bob Esponja Sabe? Bracinho, perna fina E o meio fica quadradão Quadradão Tá? Por quê? Porque essa gordurinha não vai embora Ela é fogo pra gente bater E você vai estar perdendo 50% de massa magra E 50% de gordura no emagrecimento convencional, tá? Isso põe sua taxa metabólica pra baixo Então fica mais difícil de perder depois Entendeu? E aí você vai atingir um platô E você vai ficar chateado Você vai pensar Poxa, eu não tô perdendo mais peso O que tá acontecendo? Vou largar Aí é a hora que vem o efeito sanfona Aí você engorda tudo que tem de novo Porque teve uma taxa metabólica baixa Vai voltar a parar de fazer a atividade física Ou seja, aquele gasto que tava equilibrando Não adianta Mas na hora que eu coloco pra você Uma produção aumentada de testosterona Estimula você a sair desse ciclo hormonal ruim Tá? Por conta dos hábitos e tudo mais É outra energia É outra situação É um outro organismo É uma alma de emagrecimento foda, hein, doutor? Porque eu tava pensando em alguma coisa parecida Mas não tão específica do que você mostrou pra gente, né? Então não é tão simples emagrecer, né? Não E ganhar massa ao mesmo tempo, né? Sim Assim, no caso do homem A gente sempre vai dar muito valor Pra ele ter aquele... O shape, né? Em V Que é o mais viril O problema é Onde é que a gente vai perder massa magra primeiro? Você sabe? Sempre pernas e braços Tá? Isso a gente até vê nos atletas Então dependendo dele errou um pouco ali A preparação dele pra ir pra competição Quando você vai ver Ele ainda tá com o tronco lá bem, bonito, tudo Tá lá com o dorsal dele bonito Mas o braço e a perna já ficou fininho É a mesma coisa aqui Pra ser considerado obeso Qual que é a... Tem alguma referência em livros, em artigos? O que é um obeso hoje? Sim É... Então a gente vai ter assim Um índice de massa corpórea elevado, né? Isso daí a gente tem as tabelas Agora 33% pra cima de gordura também Então hoje o binado é considerado obeso então Tá obeso E o pior não é você Tá com medo de falar Não, não, não Bicho é grande, né? Olha o tamanho disso aqui, pô Doutor, por favor Rapaz, velho Ficou com medo, pô Bicho não deu a recuada, né? Daqui a pouco vai... Pum, e-mail Pô, doutor, caramba Tá Isso aí é louco Só tô aqui em cômodo De ação, rapaz Só tô tomando Tô malhando ele, tadinho Na lata Doutor Ficou com medo Ficou com medo, falou Você sentiu isso, velho? Ele falou Você é obeso, mas... Tá obeso, tá obeso Pô, me entregou assim Bicho, eu tô até chorando lá Tá choradinho aqui Fica com medo não, doutor Não, até é bom ouvir isso Amanhã eu posso falar Fui obeso, hoje não está bom Suave Tá até chorando de rir da minha cara Mas o mais importante É saúde, tá? Então hoje você tá com uma circunferência abdominal Bem avantajada Qualquer circunferência acima de 102 O risco cardíaco é muito alto Então a gente precisa reduzir Essa sua circunferência Que é pra saúde Pra você ficar com a sua família Viver mais, curtir mais Produzir mais Entenda assim Hoje você tá aí com esses Quase 20, 25 quilos a mais Imagina você sem isso E com a testosterona normalizada Isso A testosterona baixa tem uma série Tem uma série de Complicações É, colaterais Com baixa estima, autoestima Às vezes você olha no espelho e fala Isso é normal Às vezes não é nem o excesso de gordura É a baixa testosterona também Que pode ocasionar isso Com certeza Pensa assim Homem sem testosterona Deprime É simples Humor vai lá pra baixo Estradiol tá alto Vai ficar uma TPM só Então assim Você vai ficar Chatão Isso eu tô falando Brincando aqui E tal Mas assim Risco cardíaco Sensibilidade à insulina Restauro e reparo muscular Então por exemplo Você tá com uma carga A mais de peso E você vai fazer atividade física Sem ter restauro e reparo Vai perder músculo Vai lesionar Lesionar também Aí quando você Porque o corpo Ele tá nessa inércia De não fazer muita coisa Aí você vai lá E quer colocar ele pra fazer Mas você tá com essa carga a mais Certo? Uhum O que vai acontecer? Ele vai falar Não, vamos fazer ele parar Então começa a ir embora A massa magra É pra tentar fazer você parar um pouco Mas esse negócio aí Que tá em falta Nós faz o que? Toma Bebe Come direito Ah, claro Pra comer direito É pra comer direito Tomar é jeito Assim, você vai ter uma disciplina melhor Vai ter um sono melhor Vai ter um treino melhor Tá? Assim, é mudar seus hábitos de vida Qualquer mudança de hábito São 70% de resultado garantido Então assim Pô, meu, hoje eu tive uma aula Eu tava estudando o caso dele em casa, né? Porque a gente fez um primeiro vídeo Eu não sabia que a galera ia abraçar tanto ele assim, né? Eu achava que ia ter um ou outro preconceito Mas eu li todos os comentários, cara Eu não achei nenhuma pessoa falando Pô, não vai dar Ah, esse cara não merece Pelo contrário A galera abraçou ele E eu falei Pô, eu vou dar uma ênfase total nesse caso E queria te convidar também, doutor Pra gente abraçar essa causa aí Que abraço largo Fica tranquilo Você já tá abraçado aí Não tem nenhum comprimido não Que aumenta esse negócio Que eu tô cinturando aí Fica tranquilo Que vai ter bastante Vai ter o suficiente Suave isso mesmo Vai ter o suficiente Mas vai depender Principalmente de você Da alimentação De você estar disciplinado Agora é claro, né? Eu sempre falo isso pros meus pacientes Seu apetite é problema meu Tá? Então você fica tranquilo O desejo é problema seu Você vai tá lá Vai tá com vontade Tudo Mas eu garanto pra você Que eu vou deixar ser Tão suprimido no apetite E quando você for sair da sua dieta Você vai fazer assim Puxa Comi isso aqui Ah, não precisava Não tô com essa forma Não, eu não vou sair da dieta não, doutor E por aquele pensar E comer doce Eu tô lá, mano Eu tô lá do seu lado, pai Não, tô suave, mano Tô focadão Você vai gostar A gente Os próximos episódios aí Vai ter um nutricionista ajudando Hoje mesmo a gente vai fazer a medição dele Vamos fazer uma avaliação física Perfeito Que é muito importante, né? E o que eu queria ouvir é isso, né? Essa dificuldade E você acha que vai ficar a pele aí, doutor? Você se sente à vontade, né? De mostrar pra gente? Que a gente vai fazer o teste de avaliação Ah, de mostrar Tirar camisa? Ah, não, suave Pode pá Já todo mundo já viu Pode tirar? Aham Todo mundo vai ver mais agora Você vê que os braços dele, doutor Ombro, fosso Precisa ganhar massa Apesar dele ter uma Concentração de gordura Você vê mesmo A lipomastia Parece uma ginéria Tá um pouquinho maduro Mas a gente tem que ver direitinho isso daí Dependendo sim Coletar exames como, por exemplo Vê que o tronco dele não é tipo Ele é grandão Grandão, é, não Ele é grandão Agora você vê que realmente faz o hábito ginecoide mesmo O desenho, ele tem Estradiol acentável Você acha que vai sobrar pele aí, doutor? Vai sobrar um pouquinho, né? Vai sobrar um pouquinho Mas isso aí a gente também dá jeito Tá? E você acha que ele... O emagrecimento, ele é rápido, né? 20 quilos O que seria um tempo saudável pra perder 20 quilos? Olha Um tempo seria em meses, em dias Saudável, né? Porque a gente... Ele trabalha com a vida dele Querendo ou não, a gente não tá aqui pra Alto rendimento A gente tá aqui pra ter uma vida saudável Ter um... Ele trabalhar Chegar no show dele Trabalhar, chegar em casa Dormir, ter um sono Ele reclama às vezes de sono, doutor Às vezes, né? Você fica perto... É, às vezes eu... Tipo assim, tô com sono E quando eu vou dormir eu perco o sono, né? Entendi É, a gente tem que ver como é que vai estar Essa sua taxa hormonal mesmo Vamos ter que estudar de leitinho Talvez esteja bem desbalanceado Colocar ela no der Isso aí não é algo impossível Tô ligado Às vezes você fica tranquilo Agora, assim... Tempo pra emagrecer, tá? Saudável Saudável A gente tá buscando que... É ter um estilo de vida saudável, né? Nada agressivo à saúde Todas as terapias que eu pratico Elas são visando principalmente à saúde Mas eu confesso, assim... Existem tratamentos muito bons Muito saudáveis Muito, assim... Principalmente com relação à associação de medicações Que são todas liberadas Pela Sociedade Brasileira de Endocrino, Cardio 40 dias ele já consegue perder Em média aí de uns 10 a 15 quilos Homens, mulheres de 8 a 12 quilos Isso aliado com treinamento? Aliado com treinamento a coisa vai ficar bem melhor Isso eu tô falando sem treinamento Só ajustando a dieta e com a utilização de medicamentos Porque dietas, assim, mais restritas, né? Todo mundo fala, né? A gente tava até conversando, né? Dieta da lua, dieta de tudo Sabe? Dieta do limão Dieta do que for Às vezes ele até consegue emagrecer Mas aí desbalança todos os hormônios Basicamente é balanço calórico Você vai ter que ter o quê? Uma ingesta menor e um gasto maior É simples, é matemática Isso é o emagrecimento Então a gente vai ter que ter uma dieta com menos calorias Agora é óbvio Respeitando os macros Deixando tudo mais certinho pra você Agora quando a gente coloca essa parte da taxa hormonal Em conjunto A gente tá dando mensagens pro seu corpo Ou seja, ponto a ser Pra priorizar certos tecidos Como músculo E aí a coisa é muito mais interessante É bem mais interessante E o resultado é bem mais gratificante também Claro, você veio aqui saudável Você vai sair mais saudável A gente não fez esse exame Aparentemente não tá sentindo nada Só insônia Mas a gente tem que fazer um exame específico Uns né, uma guia né Quantos exames aí? Quantos? É, vamos virar ele do avesso Um pouquinho né Tirar uns 50 tubos aí Uns 18 vai Além de sangue Seria interessante fazer algum outro exame Ou só o de sangue já dá pra Olha, a gente faz a pesquisa também da sua fertilidade Então isso é muito importante Ainda mais porque é Sabe o que é isso, homem? É de mim já lá no... Não, já não Mas é com essa arminha mesmo É, tô ligado Mas é outra coisa Eu não quis ser mal educado Perante os inscritos, os seguidores aí Vamos ver a munição da pistola Como é que vai estar Tá, é mais isso mesmo Você quer ter filhos Olha o câmera rindo aí Tá rindo o câmera? Mas é bom, é bom, tá? Já tem filhos? Não, não, graças a Deus, mano Tô de boa por enquanto A obesidade também interfere na fertilidade? Sim, com certeza É a principal causa de hipogonadismo funcional Ou seja, o déficit de testosterona Então você pode sim evoluir aí Com uma produção mais baixa de espermatozoides Às vezes tem pessoas que estão querendo engravidar e tudo mais O problema principal é a obesidade Então é um grande mal, tá? E assim, não é difícil de resolver Não é difícil Dá pra gente resolver E é muito mais gostoso Quando você tá com o corpo mais magro, saudável É um shape favorável, gente O nome do quadro é shape favorável Final do tempo aí, vamos gravar um clipzão Shapeado Saúde, né? É Um shape favorável Você consegue correr atrás de criança Do seu filho Você vai viver mais tempo Você vai poder dedicar seu tempo pra quem você ama Agora, se ficar assim, uma hora Uma hora dá um... A conta chega Tá ligado Uma hora a conta chega E obesidade central é um perigo Isso aí todo mundo tem que ter ciência E ele já perdeu sozinho quantos quilos? 30? 30? 30 Só que aí eu ganho massa magra, né? É, massa magra, né? É porque eu dou umas treinadas Dou umas puxadas de peso Tá treinando direto? Agora a gente vai orientar o treino dele É, então Porque antes... Se eu tô na mão dele... Se meu braço era fininho Eu era, mano, eu tava gordão, tá? Meu braço era mais fino ainda Mais fininho? Ô, o quê? Tipo, meu braço, mano Parecia que era meu dedo meidinho, assim, pá Agora que o bagulho deu uma melhoradinha Tá suave Emagreci Mas aí tá de boa Às vezes eu me peso e falo Mano, eu tô perdendo peso Acho que é por causa dessa parada De tá ganhando, acho que é massa magra, né? É isso mesmo É, importante é você trocar Lembrar que Um quilo Comparando um quilo, tá? De músculo, de gordura O volume da gordura é três vezes maior Do que o do músculo Pode crer Tá, então O pessoal pensa, né? Ah, poxa, não tô mudando o meu peso Fique mais atento na medida Veja como é que tá a sua roupa A roupa tá ficando mais legal Tá ficando... Tá trocando o músculo Isso, tá trocando Eu tô usando as camisas lá que eu já nem usava Imagina depois agora E a melhor troca? Mano, vou do extra GGGG pro M A diferença, imagina Perfeito Você vai ver que vai vestir muito melhor É, então E a energia é outra Não, já troquei já Antigamente era GGGG, extra muito G Hoje é só extra G Extra muito G? Não, comprar roupa gordinho pra comprar roupa, mano É complicado, mano Nossa Não tem nenhuma roupa que cabe Às vezes fica aquela parada aqui, né? Marcando Eu tive um paciente que ele virou pra mim Eu até fiquei meio sensibilizado por causa disso, né? Ele não conseguiu viajar com a família Porque chegaram atrasados no aeroporto Todo mundo correu, fez o check-in e ele ficou pra trás Porque ele não conseguia correr E aí ele perdeu, foram 36 quilos Foi mais ou menos assim, por aí, que ele perdeu No começo ele falava Nossa, eu tô tão feliz que eu saí dos três dígitos E aí ele me comentou uma coisa que me marcou Ele falou assim Ó, doutor, obrigado Não fico mais assado Assado, assadura Então assim, a gente tem que tomar cuidado Como é que vive, como é que escolhe os hábitos Como é que você se alimenta Eu ainda corro, mano, corro bem, viu Mas isso é perigoso, né? Imagina o magrinho, sei lá, vou voar, pai Lembra do busunda? Então assim, às vezes o pessoal fala Pô, eu jogo bola, tal, tudo Joga como? E aí, ligou aí o... Que o dentista tá ligando o aparelho aí Será que foi? Tomara, hein? Tomara Voltou Voltou Ah, então agora você não escapa A gente vai pra bio Vamos? Bora Por agora vai fazer um teste de biopedância no binlado Qual que é a importância de biopedância? Serve pra tudo, né? Seja pra montar uma dieta E até mesmo pra ver como é que tá o funcionamento aí, né? Sim A bioimpedância, né? Ela é um aparelho que vai passar uma corrente elétrica imperceptível E através da diferença de velocidade dessa corrente elétrica Nos diferentes tecidos É que a gente vai saber o que é Músculo, osso, gordura Basicamente isso E aí tem outros cálculos, né? A gente vai saber sua taxa metabólica E tudo mais Então, meu querido Vou pedir pra você tirar tudo que tem de metal Já tá tirando pra pedir pra você tirar o seu cheirinho Tá? E aí vamos subir aqui pra fazer esse exame Faz quanto tempo que você não faz exame, mãe? Mano, eu fiz esse exame lá no... Não, exame de sangue Ah, então A última vez eu fiz no Howling É um parceiro meu, doutor Faz quanto tempo? Faz um ano Um ano sem exame Qual que é a frequência que uma pessoa normal Precisa fazer exame? Pra ver como é que tá Bem, pelo menos um check-upzinho anual Então tá no prazo ainda, entre aspas, né? Quer que tira a camiseta, não? É tudo, né? Só fica de fora Vamos lá Putz, só os pistos aqui não dá pra tirar Verdade Fica tranquilo Tá suavão O problema mesmo é o pesadão em relógio É, tudo A aviança... O short é o melhor do que foi? Não vou deixar o short aí do bolso Do Jetson Tá? Deixa o calcanhar bem na bolinha Tem nada no bolso, né? Do short Não é? Pode segurar aqui, né? Vou pedir pro você descer Que a gente vai ligar, desligar e fazer de novo Uhum Tá? Uau 112 112 112 Mas ele é alto, né, doutor? Ele é grande, é Ele vai ter que transformar Às vezes nem é nem perder peso, né? É transformar Transformar, né? Sempre Sempre Porque ele tem que ser 112 Agora, essa gordura tem que ir embora Então não necessariamente ele vai ter que perder tanto peso, né? Acho que até 20 quilos ele vai ficar muito... O interior, você vê que ele fica arqueado Vai tendo esses déficits na postura, né? Abraço, tá fino Tríceps, a gente precisa fazer um belo de um trabalho Bem, boa notícia Temos aí massa já a mais, hein? Que bom Que bom 35,8 quilos de gordura Aí, lembra o que eu falei? Pode descer? Pode, pode descer, Júlio Deixar a ideia aí de castigo na máquina De 20 a 25 quilos, lembra? Olha lá A gente precisa perder 22,3 Manda desafio pra nós que nós... Mano, quem é o cara que venceu bastante desafio? Eu não sei que vocês possuem o dano dele, mano É o Bin Laden mesmo, não existe outro, né? Bin Laden brasileiro, tudo bem Porque os outros, mano, às vezes os outros falam assim Mano, seu nome é Bin Laden, o cara matou e tal Falei, mano, mas o cara, tipo assim, fez ruim lá E eu não tenho nada a ver com isso daí não, mano Tem uma notícia na internet que você tentou tirar visto e não deu Por causa do Bin Laden ou é mentira? Fake news, essa porra? Não, tipo assim, ó É que o pessoal não... Sério? O pessoal não divulga a matéria certa É, conta aí pra você Eu tirei o visto lá O pessoal lá dos Estados Unidos me liberou Eu tenho os papéis, eu tenho tudo comprovado Só que aqui no Brasil, o que acontece? Quando é pra me viajar Tipo, tenho que fazer tal exame ortodoxo, sabe? Essas paradas Aí, tipo, o exame demora duas semanas E já perdi a viagem Então já foi mais de uma vez, já Então, aí O cara faz de tudo pra não passar, seria isso Seria aqui no Brasil, né? Só que aí, eu acho que com muita parada internacional que eu tô gravando Com muitos artistas e tal Acho que o pessoal pode compreender que a gente não tá lá pra fazer uma piada do país Então nem nada A gente tá indo pra trabalhar, tipo, artisticamente, né? Então, às vezes esse nome, Bin Laden, eu sei o quanto que é ruim Eu sei o nome de pesado, ou então a imagem ruim que tem Só que, porém, as pessoas têm que primeiro ver a minha história Primeiro ver porque eu coloquei um Bin Laden e não foi por causa dele Não foi por causa de um terrorista Só que aí as pessoas já agregam o nome Eu fiquei muito nervosa, Adoro Por que foi Bin Laden, então? Eu pergunto Mano, eu tava cantando, assim, na primeira produtora que eu tava E daí o pessoal foi um, dando palpite de nome Porque eu tinha um nome que não era muito favorável pra mim usar como artista Só que, e minhas músicas chamavam muita atenção e tal Essa parada de também ser um estilo mais underground, mais pra cima E daí, só que eu também já tinha aquela cara de loucão E essas lábitudes, aí Tinha dois nomes, era Kabum ou Bin Laden Kabum! Mano, eu falei Bin Laden, então, né? Aí o pessoal todo votou, falou, vamos pro Bin Laden Eu falei, ó, é isso mesmo, eu sou uma pessoa que escuta a opinião das pessoas, né? Então o pessoal também me ajudou a decidir ali, colocou o Bin Laden Porque chamou a atenção, juntamente com a pessoa que cantava, vestia o musical e tal, tudo mais Mas não era por maldade, era só pelo nome ser um pouco mais agressivo, igual as músicas eram Perfeito É, chama mesmo a atenção, né? Chama, chama a atenção Porque você tá chamando até a atenção aí dos órgãos reguladores aí Que não tão te atrasando, né? É, só que o rapaz Eu já pensei em mudar o nome, só que é assim Já, já era, pegou pra chegar lá, né? É, então é uma coisa que não... Tá tudo lá, um de Deus aí, né? Só ele sabe o dia de amanhã Bem, com 112 quilos de peso total, um pouquinho retido, tem um pouquinho de líquido aí Mas o importante é o quê? Você tem massa magra acima do valor do seu normal Que seria, por volta de 40.6 quilos, você tem 43.8, isso é muito bom, né? Então isso daqui vai ajudar a gente bastante Você vai ter um lastro a mais e vai gastar mais Ou seja, a sua taxa metabólica, ela fica melhor pra o emagrecimento, tá? Mais favorável pra você perder peso A gente tem aqui um controle de 22.3 quilos pra perder Não é pouco, tá? Também não é um absurdo Ah não, tá suado, pra mim tá de boa, pra você tá de boa? Pra mim tá perfeito Ah, então tá de boa, então é pra você A gente tá ótimo Sei lá, pai, 20 quilos é... Ah, não é o... Eu já peguei aqui de 30, 40 quilos pra perder E se não perder a molecada aí no seu pé? Se eu já emagreci 30, ó, pai, tá ligado? 20 pra nós é o quê? Ah, tá suado Mas o bom é que ele é alto Você quer ver os treinos Mas o bom é que ele é alto, grandão A taxa metabólica dele, ó 2.023, tá? Claro, ela ainda tá abaixo do que deveria ser a sua mínima, tá? Sua mínima seria o quê, ó? 2.226 Eu colocando a sua taxa hormonal no lugar A gente consegue colocar você fora desse ciclo Você tá econômico Então a gente tem que conseguir fazer a sua taxa metabólica subir Pra você continuar sempre gastando mais Se você se encaixa entre o valor da mínima e o valor da máxima Você já se tornou aquele amigo lá Que ninguém gosta, sabe? Pô, o cara come pra caramba e não engorda Tá comendo e suando, né? Porque tá queimando, ele tá queimando O corpo dele tem outro ritmo Pode crer O seu não O seu corpo, ele pensa o seguinte Devido a sua rotina Às vezes faz um período grande de jejum Vai comer só lá na janta Ou quando tem oportunidade O corpo, ele pensa Meu Deus, quando é que o Jefferson vai comer de novo? Não sei Então vamos baixar a taxa metabólica? Vamos Pra ele poder viver? Vamos Ah, ele tá comendo agora Ah, então vamos guardar tudo que a gente conseguir Vai ficar muito mais fácil A gente não sabe quando vai comer de novo, né? Vamos guardar como fala Vamos estocar Ah, entendi, entendi Ah, isso aqui é claro É uma explicação mais tranquila Tô tendo aula também Tô sentindo uma... Um jeito mais simples de explicar Você tem que procurar um doutor Que saca da marmita Fazer a marmentinha 200, 200 Tem franguinho, meu arrozinho E hoje foi treino de perna Ah, ainda treina perna na praia Treino de perna Hoje foi o segundo Fiz a liberação meu facial ontem Ontem foi panturrilha E hoje panturrilha de novo Tô andando feito um pato Ah, pesado Tá, mas tá bom Tá meio feia, né? Mas tá bom Então esses aí são os exames, doutor? Isso Então é uma sequência aqui de exames bons Vamos investigar tudo, né? Um ano sem fazer exame, nada É importante a gente fazer toda uma pesquisa Então desde exames de margem Com ultrassom Testes ergométricos Para a gente ver se o coração tá bom Vamos fazer até uns carnogramas também Para a gente ver como é que tá a fertilidade Dele E nos shows, né? Como é que tá? Você tá usando muito Red Bull? Não, nem tomo Nem tomo Red Bull não Nem álcool nem nada Só água Só água Só água Só água Mas vamos averiguar isso aí, viu? E que eu paro? A entrada do show Fico de binóculos lá te vendo Deixa eu só ver na cena ali Quero ver lá você no meio do show É que pegou Na bebida Joga um pouquinho d'água ali Quem toma mais Red Bull assim É mais o DJ e tal O produtor Aziz O motorista Os caras Mas eu nem Nem tomo Red Bull não, mano Vou ficar de olho nisso aí, né? Na hora que eles Tentar levantar o palco Já a faquinha... Na verdade eu não gosto nem de comer Antes do show, mano Já deu umas vantagens De ir no banheiro Cantava no cima do palco Aí tem que... Mesmo assim tem que cantar É tenso Nossa, imagina Você queria fazer o número 2, mano Cantando Nossa, horrível Sai louco nunca mais E a vontade de mijar Quando tá meio... Imagina, aumentando a pressão abdominal lá E... É isso aí, galera Queria agradecer aí a presença do doutor No nosso quadro aí Pra gente finalizar Ter um começo mais técnico, né? Ter um começo com segurança, né? A gente fazer tudo com uma forma de exame, né? Nada mais justo E o doutor hoje deu uma aula aí, mano Queria que vocês fidelizasse aí no like nesse vídeo Fidelizasse no comentário também E acompanhasse o doutor nas redes sociais aí Como que tá o seu, doutor? Tá, D.E. Tá, doutor Mainarte Mainarte como? Aqui, ó É, o Mainarte Doutor André Mainarte Se quiser marcar a consulta também em São Paulo Perto do Ibirapuera E aí, mãe Mudou um pouquinho da sua visão de emagrecimento? Ou você tava pensando... Ah, mudou Pensei que era só, tipo Comer um meca uma vez na semana, pá E malhar bastante Puxar peso, peso, peso Não, mas agora eu... Mudou bastante, né? É, mudou, né? Dá até curiosidade de pesquisar alguma coisinha ou outra É, já dá vontade de começar já a dieta De começar já a ver qual é o treino O que eu vou comer e tal O que eu vou tirar E, sei lá, acho que 22 quilos 22 quilos? 22 quilinhos Será que vocês acham que eu vou conseguir perder? Eu acho que eu vou conseguir, cê é louco Sim, não, doutor Eu tava muito confiante Mas não é fácil É 22 quilos a dieta? Ô, doutor Tô falando pra você, mano Depois que eu perder 22 quilos Fazer logo um churrascão, mano Muito refrigerante Meu Tem jeito aí Deixa eu gravar um clipão, né? Que top Chico, por favor Não, não passa Doutor, eu tô ligado que já vai no... Parou Tá lá, tá ligando Vai embranzando, pai É isso aí, galera Tudo junto É nóis Tô pra participar, pô